Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. E meus amigos, olha só o que Sormani disse do Vasco, chocou a torcida, fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. O Vasco da Gama completou 126 anos na última semana, e uma das suas convidadas para se apresentar na festa de comemoração foi a cantora Isa, que presenciou um momento inusitado ao ver seu ex-namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, ser vaiado durante a apresentação. A torcida começou a gritar, ei, Yuri, vai tomar no C enquanto Isa tentava discursar. Rindo da situação, ela seguiu, olha, se tem uma coisa que vascaíno sabe é ter fé. Tenho 33 anos e sou vascaína desde 1990, vou morrer vascaína e minha filha, não tem nem opção, declarou. A cantora está grávida de sete meses, esperando a chegada da pequena Nala, fruto do seu relacionamento com o atleta. Isa colocou um ponto final na relação com Yuri, em julho, após descobrir que foi traída pelo pai da sua filha. Em entrevista à VascoTV, Isa disse o seguinte, o Vasco faz parte da minha história, eu sou vascaína desde criança, vou ser vascaína para sempre, minha filha não tem nem opção, disse ela. E agora, pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. Fábio Sormani palpitou em relação aos quatro semifinalistas da Copa do Brasil. E sobre o Vasco, ele disse o seguinte, para mim, o Vasco é favorável. Favorito, Atlético Mineiro versus São Paulo, eu acho igual. É um confronto equilibrado, mas eu vou apostar no São Paulo pelo peso da camisa, disse Sormani, no programa Opinião Placar. Mesmo assim, segundo jogo na Liga Arena, eu acho que passa o Vasco. Completou. E você, torcedor, o que achou da fala de Sormani? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais.